Olá, boa noite! Está começando mais um episódio do Identidade, nosso programa de boas conversas, de bate-papo descontraído, em que sempre conhecemos histórias impactantes, emocionantes e inspiradoras, que podem nos ensinar grandes lições. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Identidade! Você sabia que toda a programação da Novo Tempo é exibida simultaneamente pelo YouTube também? Bem, assim fica fácil de compartilhar o programa de hoje com quem você quiser, viu? Acessa lá, youtube.com.br Novo Tempo. Todos os episódios ficam guardados também no ntplay.com.br Identidade. Se você quiser indicar alguém ou algum projeto para a gente mostrar aqui no programa, é só escrever para a gente no e-mail identidadegeral.com. A nossa equipe vai analisar e ver a possibilidade de trazer essa pessoa aqui. Combinado? Vou para uma pausa rápida, são só 30 segundos e, em seguida, o Tião já vai estar aqui comigo para contar a sua história de superação e fé. Até já! Sebastião Mendes de Oliveira nasceu em Berizal, norte de Minas Gerais. Sua família vivia na zona rural e, pela necessidade de plantar e colher, já que o sustento vinha da terra, o seu exalino sonhava em ter filhos homens. Por outro lado, a dona Sebastiana queria mesmo era uma menina. E ela tentou, tentou, teve três filhos, mas todos homens, sendo o terceiro deles o Sebastião. Porém, ele nasceu sem os braços, o que foi uma maior decepção ali do seu exalino a princípio. Afinal, como ele iria ajudar na roça? O pai, sem enxergar ali as possibilidades daquele garoto ter um futuro próspero, chegou a pensar que o melhor era ele não viver. Mas a sede de vida e de vitória do Sebastião nasceram com ele. E com o amor e o cuidado da sua mãe, a dona Sebastiana, ele não só viveu, mas também venceu e está aqui hoje para contar a sua história. Boa noite, Tião. Seja muito bem-vindo à Identidade. Boa noite, Gabi. Uma satisfação estar aqui no programa Identidade. Espero que a gente possa alcançar o coração daqueles que nos veem, nos ouvem e nos assistem. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade, né? Deixar a terrinha lá um pouquinho, as boas terras de Minas Gerais para estar aqui com a gente. Tião, na ocasião do seu nascimento, você era, claro, muito novo, não entendia muito o que estava acontecendo, o preconceito que sofria, o bullying que sofria, mas quando você foi tentar se matricular numa escola, você viu ali a rejeição de fato. Como é que foi aquele momento para você? Gabi, quando a gente fala de rejeição, é interessante porque a maioria das pessoas que nascem com alguma deficiência, essa rejeição, muitas vezes, como você disse no início, a gente enfrenta primeiramente dentro da própria casa, dentro dos, com os próprios parentes, inclusive com os pais, no meu caso, meu pai. E quando isso se estende para fora do nosso ambiente familiar, para o externo e principalmente em uma escola, é um local em que a minha mãe e eu, nós imaginávamos que ali seria o futuro, ali seria a liberdade, ali seria o momento em que Sebastião iria se libertar e conhecer outras pessoas. E, infelizmente, a nossa primeira resposta foi um não. E demorou por três anos para eu entender o porquê daquele não. E era unicamente por eu não ter os dois de braços. E isso impactou muito. Mas, na realidade, quando eu recebi esse não e eu fui trabalhar com ele, ao invés de me abater, me sentir desolado, aquilo me serviu de incentivo. Falei assim, não, vou mostrar para essa diretora, para a escola que eu posso, que eu consigo. Eu só preciso de uma oportunidade. Talvez muitas das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, talvez só precisem de oportunidade. Então, quando ela não vem, nós temos que provocar esta oportunidade. Foi o que minha mãe e eu, nós fizemos. Provocamos essa oportunidade de entrar na escola, de poder estudar e ter, ao menos, a oportunidade de poder sonhar em ter um futuro diferente, Gabi. E a sua sede de aprender era grande, né, Tião? Você, então, se sentou ali embaixo de uma árvore, que foi onde você começou a aprender a escrever o seu próprio nome. Conta como é que foi. Verdade. Deus nos oferece esse refúgio. Quando eu recebi o não da escola, que eu voltamos para casa da dona Sebastião e eu, ela dizia, ó, meu filho, me perdoa. A mamãe não sabia que você ainda não tinha idade. Ela tentou, na realidade, esconder que tratava-se de preconceito, mas como eu queria muito, eu passei dentro de casa e fui direto para o quintal. Sentei debaixo do pé de goiaba e falei assim, ó, lá eu não sou aceito. E aqui, você me aceita como aluno, você quer ser minha professora? Deus fez que ventasse, fez com que o pé de goiaba balançasse. Aquilo, para mim, eu interpretei como sim. E ali eu comecei a pegar pedra, paus, colocar ao meu redor, chamar de meus coleguinhas. Comecei a arriscar, arriscar o chão. Então, na realidade, tudo começa com a nossa vontade. A gente tem que querer, a gente tem que fazer algo. Então, foi ali que eu me senti como aluno, me senti querido, me senti respeitado e valorizado. Então, o respeito, o amor e o valor, não precisamos buscar longe, não precisa ser no outro. Primeiro, a gente tem que buscar em nós. Quando eu me sinto amado, quando eu me sinto, eu me aceito como eu sou, fica mais fácil de expormos e de nos apresentarmos para as outras pessoas. Então, Deus me permitiu aceitar quem eu era, da forma com que eu era. E isso foi fundamental para que eu pudesse, posteriormente, entrar na escola e me apresentar para a sociedade. É verdade. E depois de três anos, então, você voltou nessa escola com força policial e ali foi matriculado. Verdade. Qual foi a reação ali da diretora? Era a mesma diretora? Gabi, você acredita que durante esses três anos, a cada seis meses, nós íamos na escola. Então, foi um não prolongado. Talvez seria um sofrimento prolongado, mas, na realidade, era injeção de ânimo. A cada seis meses, ela dizia, não, eu falei assim, seis meses eu volto. Não, seis meses eu volto. Mas, Deus prepara tudo. Ele sabe o momento certo para as coisas acontecerem. E nós vamos ver durante o nosso bate-papo que saber esperar no tempo de Deus, a gente encontra resposta. Porque a resposta não é exatamente quando eu quero ou quando eu imagino. É no tempo de Deus. Três anos depois, a Berizal recebeu a visita lá do governador do Estado de Minas Gerais e foi acompanhando o governador. Alguns policiais, eles me avistaram. E Dona Sebastiana ali pedindo uma escola, pedindo uma escola para o governador. E os policiais me viram, me aproximaram da minha pessoa. Eu até fiquei com medo, porque eu nunca havia conversado ou estado próximo de policiais. Mas, na realidade, eles aproximaram, parece que foram encaminhados por Deus. E ele ficou sabendo da minha história e me levou, me levaram, né? Os policiais me levaram até a escola e ali ficou certo que eu iria estudar. E você, depois das férias, foi para a escola, foi se desenvolvendo super bem, se destacava em várias matérias e começou até a dar aula particular para os seus colegas de classe, foi isso? Verdade. Eu precisava, a gente tem que doar de alguma forma, para que a gente possa aproximar, criar vínculos com as pessoas. O que eu posso oferecer? Eu posso oferecer a minha história, eu posso oferecer a minha amizade, eu posso oferecer o meu conhecimento nessa área de exatas que eu tenho. Então, a gente começa a aproximar das pessoas e as pessoas também começam a doar. Isso é troca, viver é troca. Então, eu tive o privilégio de ter uma facilidade, de ter facilidade nas matérias de exatas. E aí, eu comecei, então, a dar aula e algumas pessoas pagavam, pouco mais pagavam, outros me davam alimento, me davam perfumes. E quando eu chegava em casa com um pouco do dinheiro, a minha mãe dizia, você vai conseguir, Sebastião, você vai ser o que você quiser, meu filho, você vai ser advogado. E meu pai, quando eu passei o primeiro dinheiro para o meu pai, ele olhou para mim e falou assim, eu sempre acreditei em você. E a dona Sebastiana foi uma peça fundamental ali, né, para te impulsionar, né, Tião? Hoje em dia, gente, cerca de 35 anos depois desse episódio que aconteceu com o Tião, muitas crianças com necessidades especiais ainda sofrem rejeição, apesar de ser crime negar matrícula escolar por esse motivo, viu? Tião, por que isso ainda é recorrente? É triste falar disso, sabe, Gabi? Eu sofri isso na pele. E com tantas informações, com o avanço da tecnologia, e as pessoas, infelizmente, ainda têm essas atitudes. O que eu posso dizer para você é que dói. E dói muito, porque assim, para mim, no meu caso, era como se fosse a única alternativa que eu tinha para mudar de vida e mudar a vida da minha família, dos meus irmãos. Eu te confesso que eu não sei o porquê acontece, mas sei que acontece. Mas eu gostaria que aqueles que estivessem nos assistindo nesse momento percebessem o quão machuca a pessoa que é negada esse direito, é um direito, é constitucional. E hoje você é um advogado formado, né, conhece bem as leis aí. A gente sabe que é crime uma escola negar matrícula, especialmente por esse motivo, né, com alguma necessidade especial ali. Mas o que falta para a sociedade conseguir mudar um pouco essa realidade? Talvez mais denúncias? Como advogado, e conhecendo da legislação, e inclusive hoje estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá da subsessão da Ordem dos Advogados da cidade de Montes Claros, a gente acompanha, recebe muitas denúncias. E o que a gente faz? Ah, vamos bater, se eu achar, não é lei, já vamos chegar lá brigando, vamos chegar arrebentando. Eu pensei assim quando os policiais me abordaram. Eu falei com minha mãe, mãe, agora é oportunidade, os policiais estão do nosso lado, vamos chegar lá e bater em todo mundo. E a dona Sebastiana sabiamente disse, não, nós vamos conversar, a gente vai demonstrar que você tem capacidade, e aí você vai abrir porta para outras pessoas sem precisar brigar. Não é na base da violência ali, né? Não precisa, não há necessidade. Então a gente vai até a escola, vai até o órgão, seja educacional ou não, conversamos, orientamos, demonstramos que tem legislação que vai garantir o acesso daquela criança ou adolescente ou adulto que tem alguma necessidade específica, alguma necessidade especial. E aí depois que a gente apresenta tudo isso, a gente tem tido uma boa receptividade. Só em casos extremos é que a gente ajuíza, aciona o Ministério Público, entra com uma ação específica, que seja de mandato de segurança ou qualquer outra ação, a ação que seja plausível. O fato é que com o direito ou sem o direito é por questão de dignidade e de dar oportunidade para que as pessoas sonhem. Mas é necessário que a pessoa não desista, que a pessoa persista e que busque sim os seus direitos. E aí nós temos várias instituições como o Ministério Público, as associações das ordens dos advogados do Brasil, precisa buscar, precisa instigar e cada vez que uma pessoa com deficiência consegue demonstrar a sua capacidade, a sua potencialidade, são mais portas que se abrem, são menos pessoas que sofrem e Deus vai abençoando que as vidas dessas pessoas vão se transformando e tendo o privilégio de dizer assim, Deus, obrigado, eu sou feliz. Isso é o que é o mais gostoso, sabe, Gabi? É verdade. A gente vai precisar fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo, mas depois a gente continua esse bate-papo aqui com o Tião, que nasceu sem os braços, mas lutou aí pelos seus direitos, como ele está comentando aqui, hoje é um advogado formado e ajuda tantas outras pessoas. Então não saia daí, a gente volta em instantes. A entidade de volta nesta noite conhecendo um pouco a história do Sebastião Mendes de Oliveira, ele que mora hoje em Montes Claros, no interior de Minas Gerais, ali na região norte, uma cidade quente, calorosa, de pessoas muito amorosas também. O Tião, gente, estudou naquela escola que a gente estava falando no bloco anterior, até a oitava série, o que seria hoje ali o ensino fundamental. E depois foi para uma outra cidade, né, Águas Vermelhas, continuar os estudos. E nessa fase ele enfrentou um novo desafio e eu quero saber qual foi esse desafio. Tião, conta pra gente. Ah, é verdade. A vida do Tião é de obstáculos, né? Quando eu terminei a oitava série, que hoje seria talvez o nono ano, eu cheguei em casa todo vibrando, mãe, formei, formei. E aí eu falei, e agora? E agora porque Berizal não tinha mais a continuidade. E eu falei assim, mãe, e agora? Ela fica tranquila, Deus vai prover algo. E aí surgiu a oportunidade de Berizal emancipar pra eu estudar em Águas Vermelhas. Só que precisava ir de ônibus e voltar. E tinha que ficar um grande tempo nesse percurso, em torno de 17, 18 horas até as 23, 24 horas. E só que minha mãe cuidava de mim. Minha mãe me levava ao banheiro. E eu falei, mãe, como que eu vou ficar sem ir ao banheiro de 7 horas da noite, 6 horas da tarde, até meia-noite? E ela fica tranquila, nós vamos treinar. Você vai treinar ficar sem ir ao banheiro. Então, a vida é assim, é que é sacrifícios. E eu fiquei durante uma semana treinando, ficar sem ir ao banheiro nesse período. E durante um bom tempo eu ia pra Águas Vermelhas e voltava. O que me confortava era que os alunos de Berizal eram muito carinhosos comigo. É muito próximo, muito gostoso estar com aquelas crianças de Berizal. E quando eu cheguei em Águas Vermelhas eu tive a mesma receptividade. Era tudo muito maravilhoso. Só que, depois de algum tempo eu segurando ali, sem ir ao banheiro esse período, aconteceu algo muito interessante. Eles precisavam que eu ficasse em Águas Vermelhas um final de semana. E eu falei assim, Deus, eu não vou aguentar ficar um final de semana sem ir ao banheiro. Mas, infelizmente ou felizmente, eu tive que ficar em Águas Vermelhas um final de semana. E eu só consegui ir ao banheiro no dia seguinte, no sábado, pela manhã. Foi quando eu tive uma conversa com Deus e eu falei, você precisa resolver minha situação. Pelo amor de Deus, me ajude. Me mostre algo. E nós temos uma capacidade, Gabi. O ser humano tem uma capacidade incrível. E naquele momento, algo me disse, utiliza seus pés, utiliza sua perna. E com o pé direito, eu tirei a roupa, fui ao banheiro, voltei e consegui vestir. E ali eu consegui uma independência que eu ainda não tinha. Que era cuidar de mim mesmo. E Deus me mostrou que isso era possível. Olha só que coisa, né? Você falou que o ser humano tem uma capacidade impressionante. Deus criou a gente com uma resiliência, uma força de se reinventar, inclusive, né? Mas os estudos não pararam por aí. O Tião fez um curso superior, né? Uma faculdade, se formou advogado. Essa profissão sempre esteve no seu coração, Tião? Sim. Lembra quando eu fui na escola e falei assim, não, você não pode? Eu quis saber o porquê que eu não poderia. Será que a escola era daquela mulher, daquela diretora? E eu queria saber isso. E será que eu não tinha direito de estar ali? Então, desde criança, eu queria ser advogado. Eu queria trabalhar com direito. E Deus me possibilitou isso. E eu me graduei em direito. Logo que eu formei, não exerci a advocacia, fui exercer alguns cargos públicos. Só em 2017, quando eu renunciei, renunciei o meu último cargo, que foi tabelião de cartório, que eu iniciei a minha vida advocatícia. Então, extremamente realizado com a profissão. A gente precisa insistir. Eu queria deixar isso muito claro para aqueles que nos acompanham. É difícil, Sebastião. É muito difícil. É bom, Sebastião. Não teus braços. Não, é ruim. É ruim ser pessoa com deficiência. É ruim. Dar trabalho, dar trabalho. Mas se a gente persistir, Deus mostra o caminho e a gente consegue, Gabi. É verdade. E além da faculdade, Deus te deu outros presentes. Uma esposa, a Evandina, e dois lindos filhos. E eu sei que você é um pai super participativo. Como é que é ser esse pai para você? Você falou que ia ser emocionante. Porque eu não me dava o direito de sonhar tanto, de constituir uma família, de ser chamado de pai, de ser chamado de amor, de meu querido, meu companheiro. Isso eu não imaginava. E Deus me proporcionou essa mulher maravilhosa, que me deu esses dois filhos maravilhosos, João Gabriel e Pedro Arthur, que são extremamente os opostos, totalmente temperamentos diferentes. Mas que me deu essa oportunidade de chamar de filho, de ter essa família maravilhosa. e gostam de participar, gostam de estar junto. A cada momento, eles estão lá na casa da avó. É louco para que a gente chegue, porque nós somos família 24 horas. E eles estão aqui de alguma forma, viu? A gente vai acompanhar aqui um vídeo especial que todos eles mandaram para você. Meu nome é Evandina, sou esposa de Sebastião. Sebastião, nós temos dois filhos, somos casados há 13 anos. E falar de Sebastião é muito fácil. Primeiro, pela sua história de vida, que impressiona a todos, né? E não nascer sem os dois braços, que é algo muito difícil, né? Para qualquer pessoa. E ainda assim, ele conseguiu superar as diversidades da vida, enfrentar com muita fé, com muita força, muito foco nos seus objetivos de superação. E a sua história, ela motiva muitas pessoas. E desde o início que nós nos conhecemos, eu também fiquei muito impressionada pelo jeito dele ser, principalmente o jeito dele enquanto pessoa. É um ser humano incrível, sempre foi um bom filho, sempre foi um bom esposo. É um excelente pai. E hoje, nós estamos em um caminho maravilhoso, conduzido por ele, que é o caminho de Jesus, né? Estarmos na Igreja Adventista foi algo maravilhoso em nossas vidas e principalmente enquanto famílias. Então, é muito bom ser esposa dele. E acredito que esse propósito dele de construir uma família, de estarmos juntos sempre, na palavra do Senhor, é muito especial e importante para a nossa vida. Meu nome é João Gabriel, eu tenho 12 anos e eu sou filho de Sebastião, uma pessoa incrível. E para mim, é um privilégio ser um filho de uma pessoa tão especial como ele. Meu pai, ele sempre está para me ajudar nos momentos mais difíceis quanto os mais fáceis. Ele sempre está me ensinando as coisas. Sempre foi muito bom estar com ele. Eu tenho 7 anos e sou filho de Sebastião. Então, ele me ensina a jogar bala, né? Sou um grande jogador que nem ele. E ele me ensinou as lições na vida, né? É a lição mais importante. A segunda, que é, tem que ter calma. E a primeira, levar o caminho de Deus. Que belezinha, hein, Tião? Também estou aqui emocionada com esses discursos da sua esposa e dos seus filhos, que tem muito orgulho da sua história, muito orgulho de você. Ah, e só o programa Identidade é novo tempo para fazer isso com a gente, sabe? Mas que maravilha, muito feliz. Você é uma família maravilhosa e como minha esposa disse, através do nosso amigo Samuel, ele nos levou para a Igreja Adventista, fomos abraçados pela morada. É algo, assim, inexplicável. Você que ainda não faz parte, tiver oportunidade de conhecer, visitar a Igreja Adventista, conhecer os irmãos da Igreja Adventista, é a amizade, é a aproximação, é uma apresentação da Palavra de Deus de forma diferente. Eu sou lisonjeado e tudo é tão maravilhoso que eu estou encantado, inclusive de te conhecer pessoalmente. Muito obrigado por tudo. Deus tem feito maravilhas na minha vida, na vida de minha família, e eu espero e peço e oro sempre para que faça tudo isso na vida de todas as pessoas. Um tempo depois, estudando a Bíblia ali com o Samuel e a sua esposa, vocês decidiram pelo batismo e foram batizados todos juntos, né? Me conta um pouco desse dia de festa. Ai, nem me fale, foi tão grandioso, tão maravilhoso. Primeiro porque a gente está renunciando a tudo aquilo que realmente não faz, não faz, não tem significado na nossa vida. E a gente abre um novo caminho, um novo precedente que é o encontro com Jesus. É a oportunidade de viver, ter a experiência de viver com as palavras de Deus. E o Samuel teve a ideia de nos levar até o estado do Rio de Janeiro, minha família toda. Fomos batizados, inclusive pelo pastor da Moradas, o pastor Mário. Fomos muito bem recebidos pelo pastor Airan e demais pastores que estavam lá envolvidos. Nossa família é uma bênção, a igreja é uma bênção. O que eu digo é que as pessoas precisam conhecer a igreja adventista. Precisa conhecer as pessoas que estão na igreja adventista. Eles fazem a diferença, facilita a nossa vida, facilita a nossa caminhada. Em momentos difíceis, nós temos sempre um amigo para poder conversar, para poder desabafar, receber incentivos. Então, é só glórias. Mas, como minha mãe disse, minha mãe sempre dizia, tenha fé naquilo que você talvez pensa que não vê, que talvez você pensa que não ouve, que talvez pensa que não fala. E ele está o tempo todo com você. E isso é fé, é acreditar. Ela já tinha essa fé e passou isso para você, apesar de não ter todo esse conhecimento, né, Tião? Foi a minha maior herança, Gabi. É verdade. Foi a fé. Foi a fé. E a gente tem um recadinho também do Samuel e da esposa dele aqui. Ah, mentira. Vamos acompanhar. Reencontrar o doutor Sebastião foi algo especial. Ele tem uma história de superação extraordinária, surreal. E nós aproveitamos esse reencontro para agora estudar a Bíblia de maneira mais assertiva com ele. Eles tomaram a decisão de entrar dentro da sua casa e estudar a Bíblia foi algo fantástico. A cada estudo, a cada oração, era um momento de reencontro e de aprendizagem. Eles tomaram a decisão, foram batizados, estão completamente envolvidos na igreja, inclusive levando essa mensagem para outras pessoas. Fica o nosso desejo que isso possa permanecer e que eles possam continuar levando esperança agora para outras pessoas. Que Deus possa abençoar cada um deles. E o que eu posso dizer é que essa família é muito especial para mim, para o Samuel. Vocês são do nosso coração. Foi muito bom ter estudado a Bíblia com vocês. Na verdade, vamos continuar estudando juntos sempre. Ter a amizade de vocês é um grande privilégio. E o meu desejo é que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Grande abraço. Tá aí, então, tinha um recado desses amigos do coração, viu? Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. E nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente podia ficar horas aqui conversando, né, Tião? Eu quero só agradecer mesmo. Estou muito feliz. Eu sou o Samuel, a Rani. E estendo o carinho deles a todos os irmãos da igreja. E vamos levar, sim, a palavra de Deus. Vamos permitir que outras pessoas vivenciam essa felicidade, esse encontro, essa harmonia que nós vivemos aqui na Igreja Adventista. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de levar isso às pessoas. É verdade. A gente que agradece. Tá aí, então, essa história inspiradora pra você aí de casa. Compartilhe o link do programa com outras pessoas, viu? Pra que todos possam conhecer essa história de resiliência e fé. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.